Ah! Moleque! Turn down for a... E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Hoje o dia é de abrir muitos baús. Hoje teremos duas lendárias neste vídeo, rapaziada Ah, mas o Bruno Clash virou bruxo agora, tá sabendo o que vai acontecer? Não, irmão, nós temos um baú lendário, como vocês estão vendo E temos também uma oferta de baú lendário, irmão É o seguinte, eu tô aqui na conta do meu amigo Luciano San Amigo das antigas aí, desde Amigons BR, lá da Clash of Clans Lá das antigas mesmo, muito tempo atrás, mais de três anos Rapaziada, é o seguinte, ele me falou, falou Cara, tô com um baú lendário e apareceu um lendário na loja Eu quero que você abra isso em vídeo pra trazer duas lendárias no seu vídeo, rapaziada E aí, eu aceitei essa ideia e vamos ver o que acontece Ele me falou que queria ganhar um lenhador ou o dragão infernal que ele não tem ainda, rapaziada Então, vamos ver se a gente consegue Ele me falou também que queria bárbaros pra poder evoluir os bárbaros dele Que hoje estão aí faltando só dois pra poder evoluir pro nível 11, rapaziada Então, vamos fazer isso daí Vamos todo mundo torcer pra conseguir isso daí Pro Luciano San Um abraço, Luciano, tamo junto, valeu E vamos abrir baús pra caramba, rapaziada Então, partiu E aí, eu dei doutor E aí, eu dei doutor I dei doutor E aí, eu dei doutor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguimos, Luciano. Conseguimos, Sam. Vamos atualizar aí os seus bárbaros para o nível 11, rapaziada. Vai ficar muito top. Parabéns aí, Luciano. É nóis. 29 bárbaros. Muito bom. E a última carta aqui é lucro, irmão. 8 corredores, que também é muito top, irmão. Então vamos lá. Partiu agora. Agora é a hora, mano. Agora é a hora. Ele quer um lenhador ou um dragão infernal. Agora imagina o mundo perfeito vir lenhador em uma e dragão infernal na outra, rapaziada. Cara, você é louco. Acho que eu vou pular aqui que nem sei o que eu vou fazer. Você é louco. Imagina que loucura, rapaziada. Então vamos lá. Vamos lá. Partiu. Abrir. Baú lendário, mano. Então vamos lá. Partiu. Foi. Agora, rapaziada. É agora. É agora. Vamos fazer o suspense. Vamos atualizar aqui o bárbaros do Luciano para o nível 11, mano. Vamos lá. 69 de vidas a mais. E partiu. Nível 11 dos bárbaros do Luciano, rapaziada. Chegou aí mais um nível para ele. Parabéns, Luciano. Conseguimos, hein, rapaziada. Conseguimos. E agora vamos abrir aí os baús lendários do Luciano, rapaziada. Partiu abrir agora, mano. Eu quero um lenhador nesse daqui, cara. Eu quero um lenhador nesse daqui, irmão. Eu quero um lenhador nesse baú. Então vamos lá. Vamos que vamos. Essa é a hora, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Partiu. Foi. Mago de gelo. Mago de gelo. Nível 2, rapaziada. Ele já tinha. Vai para o nível 2, o mago de gelo. É o melhor suporte do jogo, com certeza. É o mago de gelo, rapaziada. Não priamos canico que temos ainda uma chance para conseguir uma das cartas. Que o Luciano pretende aí. Que ele quer muito, rapaziada. Então vamos lá. Mago de gelo não é ruim. Aliás, qualquer lendária, exceto o tronco, é muito bom, né, mano. Menos o tronco, é óbvio, rapaziada. Então vamos lá partir para o... Olha lá. O mago de gelo, ele inclusive usa. Então, se não vir o dragão infernal ou o lenhador, que venha o mineiro. Porque ele bota o mineiro e o mago de gelo para o próximo nível, rapaziada. E aí vai dar um bom suporte aí para ele poder arregaçar nesse multiplayer, mano. Então vamos lá. Partiu para o último baú. Vamos comprar aqui o baú lendário do Luciano. Eu vou fechar meu olho, mano. Eu não quero nem ver, moleque. Eu não quero nem... Cara, você está entendendo? Eu não quero nem ver, moleque. Eu não quero nem ver, mano. Então vamos lá. Partiu abrir o baú lendário do Luciano. Tomara que venha o lenhador ou o dragão infernal. Se der zica. Não vir uma das duas. Que venha o mineiro, rapaziada. Então vamos lá. Agora eu vou deixar por vocês. Eu vou fechar meu olho. E quando eu abrir, eu quero ver esse lenhador nível 2 ou o dragão infernal e o lenhador, rapaziada. Então partiu, rapaziada. Vamos lá. Partiu abrir. Vamos agora. É agora. 500 gemas. Partiu. Vamos lá. Vamos. Vou fechar meu olho. Eu quero ver esse lenhador ou o dragão infernal. É agora. Foi. Partiu. Já. Spark. Spark, moleque. Spark, caraca, mano. Spark não, mano. Spark não. Mas ele não tinha. Moleque. Ele não tinha, né, rapaziada. Então é uma carta lendária nova para ele, rapaziada. Melhor do que vir tronco. Imagina vir o tronco, mano. Você é louco, moleque. Você é louco. Spark. Boa, mano. Então é isso daí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Meio maluco. Meio doido aí que eu faço abrindo os baús. Se você quer ver mais a respeito dos baús loucos que eu abro, aqui na descrição vai ter alguns vídeos. Lá nos cards vai ter vídeo também. E todo lugar vai ter vídeo aí, rapaziada. Vai estar passando nas anotações. Então é só você curtir o canal aqui, ó. Menta um inscreva-se aqui embaixo. Já deixa o seu like para fortalecer, rapaziada. Porque eu sempre estou abrindo alguns baús malucos aí. Espero abrir alguns muito tops e conseguir algumas cartas. Eu preciso do meu lenhador, rapaziada. Então vamos lá. Partiu. É nóis. Um abraço por quem viu até agora, rapaziada. Então não me venham com papagaiadas. É nóis. Fui. Fui.